Opa, aqui é o Polozzi. Eu vou ensinar nesse vídeo como fazer para acelerar o nosso sucesso através das pessoas. Como fazer para aumentar os nossos ganhos financeiros, como fazer para ter o corpo que gostaríamos, como fazer para melhorar os nossos relacionamentos e até para melhorar o nosso estado emocional. Fazendo tudo isso através das pessoas. Através das pessoas. Eu vou mostrar para você como as pessoas que você tem escolhido para andar, tem influenciado diretamente nos seus resultados de vida. Existe uma frase que diz assim, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais anda junto. E a pergunta que eu te faço é, com quem você tem andado? Para um pouco para pensar e olha para essas pessoas. Essas pessoas têm resultados semelhantes aos que você quer para a sua vida? Elas crescem, elas estudam, elas buscam crescimento, elas falam bem das outras pessoas, elas estão sempre se superando, elas têm o resultado que você gostaria para você e é a hora que você para e começa a olhar, talvez algumas pessoas que você tem andado não querem muita coisa com a vida, não querem muito estudar, não querem melhorar, não querem melhorar seus relacionamentos e elas estão influenciando diretamente Eu tive uma oportunidade recentemente de participar como palestrante de um dos maiores eventos do Brasil de coaching, o Super Coach, da Abra Coaching, do Bruno Juliani e eu pude palestrar ali no evento e depois da palestra eu fui jantar com os palestrantes e ali tinha pessoas gigantes dessa área, do coaching, do empreendedorismo digital, estava ali o Rodrigo Cardoso, o Bruno Juliani, Jerônimo Temer, o Rafa Prado, André Sampaio, grandes nomes, o Márcio Vaz, grandes nomes do desenvolvimento humano e só naquele tempo que eu fiquei ali, aquelas três horas, eu pude aprender muito, aprender muito, cada dica que eles diziam, cada coisa que eles falavam, iam aumentando e eu vi como essas pessoas alcançam resultados grandes e eu pude ver, falei assim, se eles puderam eu também posso, eu também posso e eles começam a servir de referência para mim, podendo mudar a minha mentalidade, vendo que é possível ir além, vendo que é possível realizar coisas grandes na vida. Então quem a gente tem escolhido para andar tem determinado a nossa forma de pensar, porque quando a gente anda com pessoas que pensam de forma pequena, que não querem realizar ou que estão sempre reclamando, a tendência é que a gente fique como eles. Existem dois pesquisadores, Christax e Foller, eles escreveram um livro chamado O Poder das Conexões. Tem uma palestra dele no TED Talks, que você colocar no Google lá, TED Talks, O Poder das Conexões, você vai ver a pesquisa que eles fizeram. Eles fizeram uma pesquisa de mais de 25 anos, onde eles mapearam uma cidade dos Estados Unidos com 5 mil habitantes, eles mapearam durante 25 anos essa cidade e começaram a cruzar os resultados das pessoas e começou a mostrar, a provar cientificamente através de pesquisa como as outras pessoas influenciam nos nossos resultados. E ele viu ali que se uma pessoa, ele provou cientificamente que se uma pessoa que é da minha primeira rede de contato, é o meu amigo direto, eu conheço aquela pessoa e me relaciono com ela, se ela engordar eu tenho 51% de chance de ficar gordo também. E o que foi mais impressionante, isso não só para a saúde, como é o nosso corpo, mas para todas as áreas financeiramente, nos nossos relacionamentos. E aí o que foi mais impressionante é que se o amigo do meu amigo engordar, eu tenho 25% de chance de ficar gordo, sem conhecer essa pessoa. E até o terceiro nível, eles viram que se o amigo do meu amigo do meu amigo engordar, eu tenho 10% de chance de ficar gordo. E ele mostrou isso cientificamente. Ele mostrou que uma pessoa com depressão, com depressão, o estado emocional dela impacta, a energia que ela emana impacta até no raio de um quilômetro. Tudo isso comprovado cientificamente nesse livro, O Poder das Conexões. Imagina então o que as pessoas que você tem andado, como elas têm influenciado no seu resultado de vida. E aí você vê, se você quer crescer profissionalmente, com quem você tem andado dentro da empresa? Para almoçado, conversado, tomado um cafezinho? Você tem andado almoçado com gerentes, com diretores, pessoas que já trilharam o caminho e sabem qual é o caminho? Ou tem andado com pessoas que ficam reclamando, reclamando do salário, reclamando do governo, reclamando de tudo, reclamando do trabalho? São pessoas que buscam crescimento que você está andando ou são pessoas que não querem nada com a vida, só querem acabar o trabalho ali e ter lazer, se divertir, ver TV, assistir filme, assistir novela? Não que isso não seja bom, mas a pessoa só fica fazendo isso, só fica fazendo isso. Começa a ver, se às vezes a pessoa está tendo problemas no relacionamento, ela pega e vai, se eu sou mulher, estou tendo problema, ela se junta com outras mulheres e ela se senta e começa a reclamar do marido, como se isso fosse resolver o problema. Aí eu começo a ver que eu só estou andando com famílias, com pessoas que só têm problemas de relacionamento também. Se eu estou sozinho, pode ver uma pessoa que está sozinha, solteira, quem ela escolhe para sair, para ir passear, para ir num barzinho, ela vai escolher outras pessoas solteiras também. E aí você começa a ver que nós temos a média, os nossos resultados é a média dessas pessoas que a gente anda. Se ela tem, pode ver que as pessoas que ganham um salário, a tendência é que a gente se ajunte a essas pessoas, que a gente se aproxime delas e comece a conviver com elas. E não com pessoas com salários maiores, com cargos maiores. Então, se você quer melhorar os seus resultados, você tem que começar a selecionar as pessoas que você anda e evitar aquelas pessoas que são negativas, que te puxam para baixo, que só produzem resultados negativos e não querem nada da vida. E você pode fazer isso de algumas formas. Por exemplo, você pode começar a participar de redes, entrar em redes novas para melhorar os seus resultados. Poxa, onde é que eu posso ir? Então você pode participar de café de empreendedores, mulheres empreendedoras, pode procurar às vezes na tua igreja existe um encontro lá de empreendedores e procurar esses encontros onde tem as pessoas que já tem o resultado que você procura, que são pessoas que crescem, que realizam. Eu posso evitar lugares que não me agregam nada. Então, ah, eu vou no clube e no clube eu vou lá só tem o mesmo pessoal de sempre que só fica bebendo e fumando e não quer estudar, não quer desenvolver, não quer fazer nada. Por que eu vou ficar indo lá? A tendência é que eu vá lá e fique bebendo e fumando também. Então eu saio, corto essa rede. Se existem pessoas negativas que só me puxam para baixo, que não puxam, não querem crescimento, eu começo a evitar essas pessoas, afastar elas e buscar pessoas que querem ter sucesso, que querem ser alguém na vida. E dessa forma eu começo a melhorar os meus resultados. Eu começo a pensar como essas pessoas pensam, agir como elas agem e aprender com elas. E eu passo a selecionar, cortar redes que não me agregam mais e a participar de redes novas. Então você tem que pensar de forma ativa o que fazer, o que fazer para que eu melhore os meus resultados através das pessoas. Quem são as pessoas que eu vou andar? Quais são os resultados que ela tem? Então faça isso. Se você quer ter sucesso, faça isso. Essa é a minha dica. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, dá um curtir aí, dá um curtir e deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário. É o seu comentário que me incentiva a continuar gravando esses vídeos. Eu leio todos os comentários, respondo cada um e eu fico muito feliz cada vez que eu leio um comentário. É isso que me incentiva a continuar gravando o vídeo. Então se você gostou, dá um curtir aí, compartilha e deixe o seu comentário. E se você está aí no YouTube ou no Facebook, eu vou deixar o link aqui. Se você está no YouTube, aqui em algum lugar tem um link para você se inscrever no meu canal. Se inscreve para você começar a receber os meus vídeos. Toda vez que eu enviar um vídeo novo, você já recebe no seu e-mail. E aqui no Facebook tem um link aqui para você se inscrever. Clica lá e se inscreve no meu canal. Então eu te desejo muito sucesso. Se você gostou, dá um curtir, deixe o seu comentário e compartilha. Te desejo.